Fui criado na campanha Em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arrebentado Dormindo pelo galpão Perto de um fogo de chão Com os cabelos e fumaçada Quando o louco é estrela dava Vai cantar essa lenda, já vai declarar o dia Meu pingo já rei, o rei já na estrenaria E faz fumaçar a cura, vai cantar de pôr erada E tudo grito eu sou E lá não me quente o rei, o que é um pouco todinho Comigo já rei, eu me pareço um bonito Vai cantar perto de cada peça, caca, 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 caca